Em Pula, Croácia, o Centro de Aconselhamento Helping Hand oferece serviços de saúde gratuitos e integrados. A iniciativa da Igreja Adventista Transeuropeia reflete a missão de Cristo de curar e servir. Bem-vindo a Pula, Croácia. No coração desta cidade de 3 mil anos, há um centro de aconselhamento muito especial. Vamos lá e ver. Isso fez uma grande diferença porque, na nossa igreja, decidimos sair do prédio e fazer algo pela comunidade. Na maioria das vezes, a nossa forma de fazer missão é convidar pessoas para virem até nós, a nossa igreja. Mas, pelo que entendi, a maneira de Jesus fazer missão era diferente porque Ele estava sempre disposto a ir onde as pessoas estavam e comunicar-se com elas e perguntar-lhes sobre os problemas que tinham e ajudá-las. Decidimos fazer algo para sair do nosso prédio e fazer algo pela comunidade onde as pessoas realmente vivem e onde estão na cidade. Então, encontramos este local e começamos neste centro. A COVID foi, na verdade, um ponto de virada porque percebemos que tudo estava mudando. As pessoas estavam muito sozinhas e zangadas. Por isso, realmente preocupamos-nos com o que está acontecendo. Por isso, decidimos ajudar as pessoas com a sua saúde física e mental, com questões e problemas sociais, bem como espiritualidade. Na sociedade croata, é cada vez mais difícil aproximar-se de pessoas com conteúdo apenas espiritual, porque muitos jovens, a primeira menção de algo religioso ou espiritual, rejeitam qualquer contato posterior. Eles caem fora. Sim, eles partem para outro ponto de discussão. Você está combinando saúde mental e espiritualidade desde o início, dizendo, Ei, somos cristãos e estamos aqui para ajudar você. Você tem um grupo de profissionais. Que profissionais? Nos diga o que você e os demais profissionais daqui fazem. A minha formação é em trabalho social e estudos em psicologia. Trabalhei como assistente social e depois como professora durante muitos anos. Temos um médico, que também é psiquiatra, e temos pastores. Algumas mães vieram aqui com suas filhas, que tinham problemas de saúde mental, como transtorno bipolar, ansiedade e depressão. Havia uma mulher veio aqui quase um ano atrás porque estava desenvolvendo ansiedade após a morte de seu pai e alguns outros problemas em seu relacionamento. Ela tinha sintomas físicos realmente ruins. Nós a ajudamos a lidar com isso. e sua mãe disse que hoje ela é uma pessoa diferente. Ela continua nos agradecendo, tanto ela quanto a mãe, pelo que estamos fazendo. Eu só posso agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Com a mulher de quem estávamos falando, ela é cristã e sabe que nós somos protestantes. Mas não lhe ofereci oração. Mas a mulher, na verdade, perguntou ao meu marido, que estava a meu lado, o que ele fazia. Eu lhe disse que ele é pastor aposentado. Aí ela pediu para ele orar. E isso foi há muitos meses atrás. Ainda estamos orando com ela sempre que a visitamos. Não se esqueça de orar pelo trabalho em Pula e na Croácia. Graças ao seu apoio, o trabalho em Pula e em centros como este pode alcançar toda a região transeuropeia e o trabalho do Evangelho pode chegar mais longe do que nunca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL